Senhoras e senhores deputados, deputados, quero saudar a mesa, senhora presidente, senhores da imprensa, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a Deus por este momento, registrar aqui a presença do grande prefeito da cidade de Itaipava do Grajaú, cidade que está sendo transformada através do trabalho e da luta deste prefeito, que tem implantado inúmeras ações para cuidar daquela população, prefeito de primeiro mandato, mas que já está deixando na história de Itaipava inúmeros avanços, sejam eles estruturais no município, como também avanços na parte da humanização, no cuidar, no tratar das pessoas dos munícipes. Faça aqui esse registro. Eu quero tratar de um tema, senhores e senhoras deputados, e pedir o apoio de todos, pedir o minuto de atenção e o apoio nessa ação que é de extrema importância. Tenho recebido inúmeros cidadãos e cidadãs que têm uma questão que é de interesse dessa casa, uma questão muito importante, que trata sobre, senhores deputados, senhor deputado Hélito, que trata sobre o preço, e aqui eu queria explicar um pouco, que trata sobre o preço da carne, o preço dessa proteína tão importante. Nós temos aqui algumas dificuldades, deputado Júlio, no Maranhão, e assim esse tema se torna um tema de interesse de todos. Nós temos acompanhado, deputado Arnaldo Mello, um controle e um acompanhamento do Estado no que diz respeito à regulação do preço dos combustíveis e inúmeros outros produtos, deputado Júlio. Mas existe uma discrepância muito grande na produção de carne com o preço de quem realmente produz, com o preço do nosso produtor, com o preço que está posto no mercado, o preço que está posto no balcão, que chega ao nosso consumidor, deputado Cláudio. Só para fazer alguns registros, aqui no Maranhão, nós temos dois ou três frigoríficos que controlam o preço do produto, que controlam o preço da carne. E esses frigoríficos, eles ditam o preço que eles vão comprar do produtor. Quem bota o preço na mercadoria, na carne, no boi, não é quem produz, é o frigorífico que compra. Para vocês terem ideia, deputado Cascaria, nesse mesmo período, no ano de 2022, nesse mesmo período, fevereiro, no ano de 2022, deputado Antônio Pereira, lá da região Tocantina, o preço que o frigorífico estava comprando a carne do produtor, nesse mesmo período, em fevereiro de 2022, era de R$ 340. Chegou-se até R$ 350, R$ 356, em março e abril. Hoje, o preço que o frigorífico está comprando, Júlio, de quem produz lá no campo, é R$ 240. R$ 100 a menos. Se você for calcular, dá uma diferença a algo em torno de 35%. Até aí, tudo bem. Mas o que nos incomoda, senhora presidente, é que essa diferença não chegou para o consumidor. Reduziu-se, deputado Antônio Pereira, em 35% o preço da mercadoria, direto em quem produz. E essa redução no preço, Júlio, não chegou no balcão do consumidor. Hoje, quem fatura muito no comércio de carne são os atravessadores. No caso, os frigoríficos. Quem tem menor investimento e tem a maior lucratividade, em detrimento, deputado Cascaria, do consumidor. E isso causa um problema enorme. Porque causa a redução no consumo. Diminuindo o consumo, diminui a procura, diminui-se a demanda. E isso nós temos o produtor com o produto estocado em suas propriedades. O preço baixíssimo, 35% a menos, deputado Ariston, 35% a menos deste mesmo período, no ano passado. Hoje, compra-se, hoje o produtor, que tem um aumento nos insumos, se vocês forem averiguar, o produtor Cascaria, que ele comprava o arame de 280 reais nesse período do ano passado, hoje ele tem que comprar de 700 reais, Júlio, para ele cercar a pequena propriedade dele. Ou a grande propriedade, mas quase que triplicou o valor dos insumos para a produção da carne. Ou seja, quem produz, está pagando mais para produzir Ariston. Quem produz, está pagando mais para produzir. E o seu produto teve uma diminuição, um valor, diminuição de água em torno de 35% para esse mesmo período em relação ao ano passado. Está produzindo com mais despesas e vendendo mais barato, 35% mais barato, Cláudio. Mas, na verdade, essa diminuição do valor não chegou diretamente ao consumidor. Isso eleva o preço, deputado Ricardo, da cesta básica. Isso faz com que aumente-se a fome. Isso dificulta que as famílias mais humildes tenham acesso a essa proteína tão importante. Nós estamos aqui em defesa dos consumidores. Pois não, deputado Cláudio. Permite uma parte aí? Contente e prazer, irmão. Estou ouvindo aqui atentamente o seu pronunciamento e concordo com ele, porque é uma proteína que a humanidade faz consumo dela. Estou no canto, estou no canto do mundo, né? E você tocou, acho que não serve da questão, que é a questão dos frigoríficos. E não seria uma boa a gente chamá-los para debater esse assunto aqui nesta casa? Nós temos a obrigação de chamar. Concordo plenamente com você. Concordo, Cláudio. Por quê? Porque existe no atravessador, que é no frigorífico, uma espécie de um monopólio. Hoje, você que produz, o pequeno produtor ou o grande produtor, ele não pode colocar o preço no produto dele. Quem coloca o preço é o frigorífico que vai comprar. Quando, na verdade, o preço se diminui no frigorífico, no balcão aumenta. Para que as pessoas entendam que estão em casa nos assistindo, É como se, nesse mesmo período, você comprou-se um quilo de carne no balcão de R$ 30,00, com diminuição de 35%, você estaria comprando hoje de R$ 20,00. E, na realidade, você está pagando R$ 38,00, R$ 40,00, porque os preços elevaram. Isso causa um prejuízo enorme. Nós não podemos deixar de considerar da importância que o agronegócio tem, principalmente para o Maranhão. Eu estava agora há pouco conversando com o prefeito de Itaipava, e lá 80%, 70%, 80% da fonte de renda do município é através da criação de gado. Mas todos os criadores estão com seus produtos estocados em suas propriedades, porque o preço está baixíssimo e porque os frigoríficos escolhem de quem eles querem comprar. Então, é um assunto preocupante, afeta diretamente a economia, afeta o agronegócio e afeta o consumidor. Nós temos que tomar a providência. Pois não, deputado Arnaldo? Deputado Eric, muito obrigado pela sua atenção e nos concedeu a parte. E quero registrar o meu apoio ao seu pronunciamento, que traz hoje a essa casa um tema relevante, um tema que atinge toda a população e que é um problema nacional. Os estados outros também enfrentam essas dificuldades. Mas aqui no Maranhão, que é o nosso estado, nós temos padecido deste mal, que ora a Vossa Excelência traz à tribuna, que é exatamente o controle que os frigoríficos têm sob a venda da carne. E nós, produtores, precisamos tomar uma medida que, neste momento, nós temos a oportunidade, inclusive, por iniciativa aqui do deputado Ariston, com o nosso apoio, estamos criando nessa casa uma comissão permanente de agricultura, pecuária, pesca e abastecimento, para que se possa trazer, como sugeriu aqui o nosso colega deputado, Cláudio, que a gente traga para essa casa, como fórum em defesa do povo, para nós discutirmos isso, sem carimbo a ninguém, a frigorífico A, a frigorífico B. Nós precisamos defender o produtor rural, que é aquele homem, aquela mulher, que está lá no interior, quebrando suas máquinas, pagando diária cara, pagando profissionais para trabalhar, para produzir um animal, um gado de boa qualidade, para vender num preço irrisório, quando, Vossa Excelência cita aí, eu posso constatar a sua declaração, de que o atravessador ganha muito mais do que o produtor, e isso não é justo, então acho que é oportuno o discurso de Vossa Excelência, conto com o nosso apoio aqui, e tenho certeza que essa casa haverá de apoiar esse discurso, e vamos trazer para um fórum próprio aqui, essa discussão, e eu não tenho dúvida que o governo do Estado haverá também de nos apoiar, porque esse problema não é do deputado Erick, nem do deputado Arnaldo Melo, é um problema da comunidade, mas dos consumidores maranhenses. Muito obrigado pela boa parte, deputado. Eu que agradeço, deputado Arnaldo, pela sua experiência, sua vivência, realmente, concordo plenamente, eu assinei, inclusive, subscrevi a proposta do deputado Aristopa, criar, é necessário criar uma comissão que trata da agricultura, da pecuária, da pesca, e nós temos, e iremos fazer os encaminhamentos, para convocar aqui, nós temos que trazer vários pontos. Primeiro, nós temos que desburocratizar na AGED, para que nós possamos liberar mais frigoríficos aqui no Maranhão. Isso é um ponto que nós temos que tratar, convidar a AGED, convidar o governo do Estado. Eu tenho a convicção de que teremos o apoio do governo do Estado, porque, com isso, nós vamos beneficiar 7 milhões de maranhenses, que são a maioria dos consumidores deste produto tão importante aqui no Estado. Como também, nós vamos atender, ouvir a voz daqueles que produzem, que geram emprego no campo, que traz para a economia do Maranhão, investimentos, que é o produtor. Merece toda a nossa atenção e merece todo o nosso respeito. Esse produtor hoje, ele está prejudicado, esse produtor hoje, ele está no prejuízo, está com o produto estocado em suas propriedades, com um preço baixíssimo, quando, na verdade, os frigoríficos é que estão lucrando com as atividades, sem falar nome, como V. Exª assim declarou, mas nós temos aqui 3, 4, 5 frigoríficos no Maranhão, em detrimento de milhares de produtores e milhões de consumidores. Se nós tivermos que priorizar, claro, priorizar o consumidor, em seguida o produtor, o frigorífico que fique com sua parcela de participação, mas não pode ser a mais importante. Então, Sra. Presidente, vamos fazer o encaminhamento, deputado Júlio, deputado Aristô, criar a comissão, mas nós precisamos fazer aqui uma audiência com a GED, ver como que se encontra a atual situação de liberação de novos frigoríficos. Sim, concedo. Cinco minutos, sem a parte. Sem a parte. Nós temos que acompanhar diretamente com o PROCON, pedir, Ricardo, o mesmo empenho do PROCON e do Ministério Público, o mesmo empenho na fiscalização dos postos de combustível, o mesmo empenho na fiscalização do valor da gasolina, nós queremos também nos frigoríficos. O mesmo acompanhamento, o mesmo empenho com as mesmas ferramentas. Com isso, senhores, já vou concluir, nós iremos diminuir o preço, deputado Júlio, no balcão, diminuindo o preço no balcão, nós daremos oportunidade para levantar o consumo, aumentando o consumo, claro, vai aumentar a demanda e vai aumentar a procura do produtor, vai aumentar a procura no campo. E isso é o que nós queremos. Queremos que a economia acelere, queremos alavancar a economia para trazer riquezas para o nosso Estado, para trazer empregos, para trazer oportunidade. E, ao mesmo tempo, nós estaremos melhorando a qualidade de vida do nosso povo, porque vamos diminuir o preço da cesta básica. Tem uma ação importante, um protagonismo que essa casa pode assumir. Nós sabemos que é um assunto delicado. Alguém vai ter que ceder, mas é uma causa justa que vai ceder em detrimento, deputado Hilton, do consumidor. Hoje o consumidor paga um preço elevadíssimo no balcão. Poucas pessoas... Deputado Hélio, deputado Hélio, deputado Hélio, do curso, para a gente dizer isso. Deputado Hélio, pois não. Sim, senhor. É só parabenizá-lo pelo pronunciamento e essa discussão muito importante. Nós travamos essa discussão em 2021, 2022, no esta casa. Deputado Hélio, sem a parte. Trouxemos discussão também com relação ao material de construção. Só parabenizá-lo e contá-lo com o nosso apoio. Éric. Eu agradeço. Já vou concluir, senhora presidente. Peço mais uma vez a oportunidade para isso. Deputado Hélio. Sem a parte, deputado. Sem a parte. Nós vamos retornar, deputado. Eu já convido os deputados que tiverem interesse. Já convido para uma reunião que iremos marcar com a AGED, com o PROCOR, na próxima semana, para que nós possamos tratar desse assunto. Já vai incluir o seu nome, deputado Ricardo. No mais, muito obrigado, mais uma vez, pela oportunidade, senhora presidente. E convido os amigos, Aristô, deputado Arnaldo Melo, deputado Ricardo, deputado Cláudio, Cascaria, Welto, Júlio, para que nós possamos, na GIB, para que nós possamos, já na próxima semana, dependendo do número de deputados, nós podemos ir ao PROCOR e à AGED ou convidá-los para uma reunião aqui, para que nós possamos incluir, realizar um cronograma de ações e ver quais os nossos passos que nós devemos tomar. Muito obrigado, que Deus abençoe todos.